Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz e vamos continuar esse nosso grande curso da Teoria Geral da Administração. Agora, nós iremos estudar a Teoria das Relações Humanas. Teoria das Relações Humanas, muito importante essa teoria, vai trazer elementos importantíssimos para a escola da administração, para a administração como ciência e claro que muitos desses novos conceitos que a Teoria das Relações Humanas irá trazer para a administração, nós vamos estudar futuramente com mais detalhes, está certo? Vamos lá, Teoria Geral da Administração. Meus amigos, minhas amigas, vocês têm que entender o seguinte, nós estamos aí, acabamos de estudar a abordagem clássica da administração, que nós temos aí a administração científica de Taylor, nós temos aí o Fordismo de Henry Ford e nós temos aí a teoria clássica de Fayol, não é isso? A teoria clássica de Fayol. Esses grandes pensadores, essa escola, enxergava o ser humano como uma máquina. Enxergava como uma máquina, não é isso? Uma máquina. E como toda máquina, ela é feita por peças e as peças, ela pode enxergar a organização como uma máquina e o ser humano era uma peça dessa máquina, uma engrenagem. Quando a engrenagem não está funcionando, o que acontece? Troca e pronto, não é? Então, essa era a abordagem, a administração, era a administração clássica, abordagem clássica. Claro, é o seguinte, isso aí, gente, vem trazer aí várias críticas, várias críticas e com razão mesmo, porque o ser humano, não é? O que acontece? Diante dessa situação, surgiram grandes pensadores, grandes estudiosos, principalmente da psicologia e da sociologia, no sentido de valorizar o ser humano, no sentido de contrapor essa teoria. E falo o seguinte, não, o ser humano não é simplesmente uma peça de uma máquina. O ser humano é o principal elemento das organizações. E aí trata de escrever e provar uma teoria, e essa teoria é a teoria das relações humanas. Digo para vocês, a teoria clássica, a abordagem clássica da administração, deu certo? Deu, deu certo. Os níveis de produção, de produtividade das empresas dobraram, triplicaram. Ó, foram lá para cima, e aí esses caras aí, na figura do El Tomayo, o pai da teoria das relações humanas, desenvolveu essa teoria e desenvolveu o método da teoria, toda a escola das relações humanas. E nessa escola tinha um objetivo, dizer o seguinte, olha só, a nossa escola aqui, o nosso método, a forma como nós tratamos as pessoas que são o principal elemento da organização, vão fazer as organizações a produzirem mais. E isso que nós vamos explicar para vocês, tá certo? Teoria das relações humanas. O nome já diz, ó, relações humanas, né? Ou seja, o foco vai ser na pessoa, tá certo? O homem passa a ser um homem social, que tem sentimentos, tá certo? Que se interage com outro, tem grupo social. Então isso aqui vai ser a teoria das relações humanas, né? Então vou explicar para vocês esse cara aqui, com bastante tranquilidade, né? Então você tem que entender o contexto, como é que surge essa teoria, né? Então essa teoria, ela surge aí basicamente com quatro elementos bastante consistentes. O primeiro, o elemento que persiste até hoje, diz o seguinte, né? As organizações como máquinas, lá na abordagem clássica. Então havia uma necessidade muito grande de humanizar e democratizar a administração. Deixar de ser mecanicista, tratar as pessoas como pessoas. Essa era uma realidade, né? Outro fator importante, que é o desenvolvimento das ciências humanas. Principalmente da psicologia e da sociologia. Ou seja, no início do século passado, surgiu a administração. E surgiu também outras ciências. Ciências da psicologia, ciências da sociologia. Ou seja, a ciência que estuda o comportamento humano. Isso, o ser humano em si. E claro, as suas inter-relações com o meio. Isso provocou a criação, isso impulsionou a criação da teoria das relações humanas. Outro fator muito importante. Nós temos as ideias da filosofia, as pragmáticas de John Dewey. E da psicologia de Kurt Laney, né? Inclusive, Kurt Laney, nós vamos estudar futuramente aí uma aula sobre ele. Principalmente lá na teoria comportamental. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso. E, finalmente, um fator mais importante, que é campeão de concurso público. Chama-se o cara chamado de Alto Maio. Que ele fez uma experiência chamada Experiência de Halp Thorne. Que nós vamos explicar em detalhes para vocês. Essa experiência de Halp Thorne, de 1929 a 1932. Esse assunto aqui cai bastante em concurso público, ok? Então, com base nessa estrutura, surge a teoria das relações humanas. Vamos falar um pouquinho aqui, uma coisa muito importante. Primeira coisa, quem que é considerado o pai da escola das relações humanas? Atenção, o concurso tem que estar esperto, tem que estar ligado. O cara não pode esquecer do Alto Maio. Alto Maio, sociólogo australiano. fundador das escolas das relações humanas, nascido em 1888, vindo a falecer em 1949. Alto Maio é considerado o fundador da escola das relações humanas. Atenção. Quando em qualquer comando de questão, qualquer resposta tiver Alto Maio, você tem a obrigação e a responsabilidade de, automaticamente, você vincular esse nome à teoria das relações humanas, ok? Com essa dica, eu tenho certeza que você vai te ajudar na resolução das provas. Então, é o seguinte. A teoria das relações humanas de Alto Maio foi com base na experiência de Halp Thorne. Essa experiência de Halp Thorne, nós tivemos quatro grandes fases. E essas fases a gente vai explicar na aula de hoje, né? Foi uma reação de oposição ao tradicionalismo da teoria clássica, ou seja, oposição ferrenha. É oposto, tá certo? Tem que montar um método de administração totalmente diferente da teoria, da abordagem clássica da administração. Esse era o propósito dele. Lembre-se que o trabalho dele, cara, não era fácil. Por quê? Porque a abordagem clássica estava dando certo. Era top 10 as empresas. Rapaz, vai falar que a administração científica de Taylor está errada. Claro que não. A administração científica de Taylor aumentou e muito a produtividade. A anatomia, a estrutura organizacional de foil deu errado. Claro que não. Até hoje nós utilizamos, né? Então, ele tinha que ter um método comprovatório da sua teoria, né? Tá certo? Primeiro ponto importante, cai muito em concurso, recordando e acrescentando um novo item, o seguinte. Mudou a ênfase da tarefa, ou seja, da administração científica e da estrutura da teoria clássica de Fayol para a ênfase nas pessoas. Então, é o seguinte. Nessa teoria das relações humanas, o que vai fazer a diferença são as pessoas. Foco, ênfase nas pessoas. Eu já vi várias provas de concurso, onde o examinador simplesmente troca palavrinha as pessoas. Você não vai esquecer, eu tenho certeza absurda. Então, qual que é o centro dos nossos estudos? O centro do nosso estudo, o centro da teoria da abordagem humanística, são as pessoas. Então, a partir das pessoas. E esse estudo nas pessoas, nós temos dois aspectos importantes. Ou seja, como a pessoa, qual que é o nome da pessoa na empresa? Trabalhador, empregado. Como que esse empregado vai se adaptar ao trabalho? A adaptação do trabalhador, do empregado ao trabalho. Ou seja, iremos estudar, essa teoria estudou, essa adaptação através de testes psicológicos, orientação profissional, treinamento, aprendizagem, segurança. Ou seja, o cara, o trabalhador, para trabalhar, para executar determinada função, tem que ter teste psicológico, ou seja, ele é capaz para isso, orientação, treinamento, aprendizagem, segurança, assim por diante. E, ao contrário, a adaptação, atenção, do trabalho ao trabalhador. É ao contrário. Ou seja, aqui é um estudo sobre a personalidade, a motivação, o incentivo, a comunicação, a liderança recebida por esse trabalhador. Está certo, meus amigos? Dois grandes aspectos. Agora, vamos lá, um assunto muito importante, um assunto muito legal. Olha o professor, essa foto antiga aqui. Professor, o que é isso aqui? Isso aqui é a experiência de Hal Thorne, que a gente vai explicar. Primeiramente, vocês têm que saber que são quantas fases, são quatro fases. Fazendo uma breve ajuda à memória para vocês situarem no assunto o seguinte. Então, o Yautomai e a sua equipe foram até Chicago. Tem esse nome de Hal Thorne porque a empresa, a indústria, perdão, a indústria que serviu de laboratório para esses estudos ficava num bairro chamado Hal Thorne. Essa indústria, essa indústria era uma indústria de telefonia, Westin General Electric, essa era o nome da indústria, que ela fazia telefones e lá fizeram os objetos. Então, o que aconteceu? Então, separou, tem quatro fases bem distintas que a gente vai explicar para vocês. E a primeira é muito interessante. O que aconteceu na primeira fase? Então, só antes de a gente avançar, só para fixar alguns conceitos. Primeiro, por que tem o nome de Hal Thorne? Porque é o local do bairro onde a empresa Westin General Electric estava alojada. Então, é homenagem ao bairro onde estava essa indústria. Essa indústria era uma indústria de quê? De telefonia. Então, o que aconteceu na primeira fase? Olha que coisa muito interessante. Aqui está estudando o quê? O ser humano. O foco não são as pessoas, são as pessoas. O que ele quer provar? Ele quer provar que o método dele, da teoria das relações humanas, é mais produtivo do que o método taylorista, do que o método de Fayol. Então, o que ele fez? Ele separou dois grupos. O primeiro grupo, o grupo de observação, e chamou o outro grupo de controle. O que aconteceu? No grupo de observação, ele separou lá cinco meninas trabalhando. Você viu ali? Olha aqui. Olá, meus amigos. E aí, galera? Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso super competitivo, completasso, da Universidade Federal de Tocantins, 2016? Então, acesse nosso site, laconcurso.com.br. Esse curso, esse curso, completasso, custa apenas 10 mentalidades de 20 reais. São 116 aulas e mais de 125 horas já disponíveis. E papo reto, aqui você tem um personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Tá certo, galera? Então, espero vocês. Pode acessar o site lá, baixar esse material aqui, inclusive, inclusive, e fazer a sua matrícula, que você vai ficar muito contente com a nossa prestação de serviços. Forte abraço. Tchau, tchau.